Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos romanos, diz assim E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente O mundo tem uma ética relativa, situacional Não tem padrão, nem princípios absolutos Vale a ditadura do relativismo em nossa geração E a Bíblia nos diz, não ponha o seu pé nesta forma Não pense desta maneira, se conformando com este relativismo Nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente Porque temos um padrão absoluto que é Cristo E temos o manual da verdade, que é a palavra de Deus A Bíblia nos diz, não ponha o seu pé nesta forma E aí E aí E aí E aí